Não, segura aí essa história, gente. Duas mulheres baleadas, moto roubada, celulares roubados, isso tudo por dois homens. Vou voltar a falar com a Valéria, como dizem aqui na nossa região, eles tocaram o terror mesmo, viu? Pois é, né? A gente começa falando desse caso que iniciou ali no bairro Brasil Novo. E segundo as informações, gente, esses dois criminosos, eles balearam duas jovens lá nesse bairro. Eles entraram em um condomínio, segundo testemunhas. Logo depois, os vizinhos escutaram disparos. E aí perceberam que as duas jovens haviam sido baleadas. Elas foram socorridas, foram levadas para o hospital por um carro particular e recebeu o atendimento. Esses dois homens, logo depois que balearam as duas jovens, fugiram, tomaram de assalto uma moto-bris de um homem que passava ali na região próxima. E aí, gente, a história não termina por aí, viu? Porque a polícia estava investigando o caso, estava tentando localizar os criminosos. E logo depois, eles se envolveram em um acidente no centro, na rua Luiz Domingues. E aí, desse acidente, eles acabaram sendo presos, viu? A gente está vendo aí a imagem da moto. Essa foi a moto tomada de assalto, logo depois que eles balearam as duas jovens. Antes disso, gente, eles fizeram uma série de assaltos, viu? Antes deles serem capturados pela polícia, eles realizaram uma série de assaltos em várias regiões aqui de Imperatriz. Inclusive, as vítimas estiveram ontem lá na delegacia, né? Para registrar o boletim e também para verificar os materiais que foram apreendidos com os dois criminosos. Como eles se envolveram em um acidente, eles tiveram que ser levados para o hospital. E depois disso, eles foram apresentados na delegacia aqui de Imperatriz. Que coisa, viu, Valéria? Quando a gente começou a apurar essas ocorrências ontem à noite... Porque, pessoal, a gente não para nunca, viu? Aqui no Imperatriz Online, a gente está ligado sempre sistema de revezamento, de plantão. Quando a gente começou a apurar esse caso, os acontecimentos iam chegando e a gente pensava que eram outras ocorrências e, no final das contas, eram duas pessoas causando tudo isso. Agora, eu volto a falar com a Valéria da importância das vítimas confiarem no trabalho da polícia, não é? Valéria, se ninguém tivesse procurado a delegacia, por exemplo, para relatar os assaltos, relatar o roubo de celular, roubo de moto e tudo isso, provavelmente a polícia nem saberia por onde começar. Então, é muito importante sempre essa parceria, essa confiança da comunidade nas forças de segurança para que a polícia faça o trabalho dela e chegue aos assaltantes, que foi esse caso, né? Os dois estão na cadeia. Exatamente. Eles foram presos. Olha, é muito importante registrar o boletim de ocorrência quando um crime como esse ocorre, viu? Isso também porque, às vezes, a polícia prende esses criminosos e os materiais que são apreendidos ficam lá na delegacia. Então, o registro do boletim de ocorrência já serve também para você recuperar o que foi roubado, né? Além disso, para garantir que esses criminosos continuem presos também, né? Imperatriz Online Música 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 Música